Olá pessoal, antes de mais nada eu gostaria de fazer um disclaimer. Tudo o que eu digo nessa série, como respostas às perguntas, não são minhas, e sim as do Neil deGrasse Tyson, traduzidas livremente por mim, procurando ser o mais fiel possível às palavras dele. Eu explico. Neil deGrasse Tyson é famoso por explodir mentes com fatos da astrofísica. Assim, caso vocês estranharem ou achem exagerada a resposta, ou mesmo não concordarem com elas, lembrem que são palavras dele, e não minhas. Minha intenção aqui é transmitir para vocês esses fantásticos podcasts que ouço há tanto tempo, e, infelizmente, quem não domina bem o inglês, irá com certeza perder essas informações e bons e divertidos momentos que sempre acontecem nesses fantásticos podcasts. Outro ponto é que estou resumindo mesmo. Há vários trechos de conversas que partem das perguntas, como anedotas, comentários entre Neil deGrasse Tyson e o convidado, no caso o Russell Peters, e eu estou pulando várias partes para não deixar o vídeo mais longo aqui. Ah, eu quase ia esquecendo. O Russell Peters tem um vídeo da Netflix no stand-up dele. O link está na descrição. Mas vamos em frente com a segunda parte. Espero que suas mentes não explodam. Vamos a ela. Venham comigo. Vamos à primeira pergunta, então. Supondo que pudéssemos sobreviver na atmosfera de Júpiter, caso nós caíssemos nela, até onde iríamos, no caso de existir um núcleo sólido em seu interior? Bom, essa foi a resposta do Tyson. Supondo que pudéssemos sobreviver aos gases da atmosfera de Júpiter, se você estiver usando uma super roupa que proteja contra altas pressões, você iria descendo até equilibrar a pressão máxima que essa roupa aguentaria. No caso, quanto mais você desce na atmosfera de Júpiter, a pressão vai aumentando cada vez mais. Você iria diminuindo a velocidade de queda, até que, no equilíbrio da pressão, você ficaria flutuando nesse local. Agora, caso você não possua essa roupa de proteção para altas pressões, você provavelmente seria esmagado em pouco tempo, e seria vaporizado, já que vai ficando cada vez mais quente, rapidamente também. Aí vem a pergunta do próprio Russell. A teoria do Big Bang é utilizada apenas para a origem do universo, ou há outras referências com esse título? Bom, aqui eu faço uma observação minha. Essa resposta eu considero óbvia demais, mas vamos lá. Resposta do Neil. Ah, existem outras referências também. Tem a série The Big Bang Theory. Se você colocar no Google Big Bang Theory, a primeira sugestão que aparece é a série. Em segundo lugar, uma banda que utiliza esse nome. E em terceiro, finalmente, a origem do universo. Essas são as prioridades na busca do Google. Tyson aproveita para acrescentar que a palavra teoria é a explicação mais aceita para os fenômenos do universo, como a teoria do Big Bang, a teoria quântica, a teoria da evolução. Então, se alguém disser, ah, mas isso é apenas uma teoria, fiquem sabendo que teoria é o mais alto grau de conhecimento de provável veracidade de uma hipótese. Se você tem uma ideia que ainda não foi testada, é chamada de ideia. Depois que ela foi testada e comprovada, aí ela se torna uma hipótese. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein é a hipótese de Russell. Assim, a teoria é a hipótese testada, comprovada e capaz de serem feitas as previsões a partir dela. Então, o Big Bang é a melhor explicação que temos para a origem do universo, sua expansão e não explica somente o universo observável, mas também o que vai além disso. Apenas é difícil de entender o que vai além dos nossos horizontes. Assim, coloquialmente, nós dissemos que é o nosso entendimento do universo visível, mas, tecnicamente, é como explicarmos como o universo passou a existir mesmo a parte que você não pode ver. Aqui, o Russell argumenta. Então, do nada, passa a existir alguma coisa? E a resposta do Tyson? Sim. Mas deixa eu facilitar isso para você, porque a maneira como você disse isso foi meio aqui pejorativa. O Russell disse que não teve a intenção, mas nem o retruca que pode ver em sua expressão a incredulidade. Então, ele continua. Como se consegue alguma coisa do nada? Então, você tem energia positiva e energia negativa. Isso não é apenas um pensamento, mas é um fato no nosso universo. E a cada uma dessas tem consequências na matéria no espaço-tempo. Se você unir as duas, já se sabe que não haverá mais energia nenhuma. Então, como isso acontece? Pense da seguinte forma. Imagine que estamos em um solo nivelado. Eu tenho uma pá e começo a tirar terra e colocar ao lado, cavando um buraco e criando um monte de terra. Se eu continuar a fazer isso, teremos uma montanha na altura que eu quiser. Eu posso subir ao topo dessa montanha, mesmo que seja do tamanho do Empire State Building. Mas há um buraco do lado dela. Assim, como é que eu cheguei a essa altura? Eu tirei a terra de um lugar e coloquei ao lado. Se eu colocar a terra de novo no buraco, tudo ficará nivelado novamente. Essa é uma maneira de se pensar que, quando se tem energia positiva e energia negativa, a quantidade de coisas que se pode fazer quando se começa do nada e conseguir alguma coisa é grande. Mas, em uma visão geral, isso tudo soma-se a zero. Aqui, o Russell tem a sua mente explodida e brinca dizendo que não vai dormir essa noite, pensando na resposta de Tyson. Ok, amigos. Por enquanto é só. Vamos ficando por aqui. Deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem. Até a parte 3. Muito obrigado por ter assistido. E se chegaram até aqui, deixem a hashtag MinhaCabeçaExplodiu nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado a todos e tchau, tchau. MinhaCabeçaExplodiu nos comentários. 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 Amém.